O Catirino O Catirino O Catirino O menino O povo que escapa O morcego Naquele ponto elevado Seu sangue quer preservar O Catirino O inquilino Sossega Lá no sossego Morro dos mais sossegados Onde ele veio morar Sou dono e não me empregar Tenho uma vida pra gastar Não gasto nem sou gastado Vou me economizar Não vou ser esvaziado Pro meu patrão me engordar Homem não consome o homem O Catirino O menino O povo que escapa O morcego Naquele ponto elevado Seu sangue quer preservar O Catirino O inquilino Sossega Lá no sossego Morro dos mais sossegados Onde ele veio morar Eu ouvi um ciclo Eu ouvi um ciclo Ferrão Tchau 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 Tchau